Olá, queridos! Que a paz de Jesus esteja com vocês, que o amor de Cristo possa aquecer os nossos corações. Mais uma vez nos encontramos, não é? Estamos estudando o livro A Solução de Deus, do pastor Cole Stendish e Russell Stendish. Esse livro, se você ainda não adquiriu, você pode pedir lá no IAG e eles mandam pra você, tá bom? É um livro que você vai consultar, reconsultar, olhar conceitos, é muito importante você tê-lo na sua casa. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 2 do livro, A Saúde Mental e o Crescimento Espiritual. Será que o crescimento espiritual envolve na nossa saúde mental? Será que existe ligação? Existe sim. Mas antes de nós começarmos, vamos orar. Querido bom Deus, o Senhor tem sido pra nós o luz, espírito e vida. Por favor, Senhor, precisamos muito de Ti. Ajuda-nos a compreendermos, Senhor, as preguiças do Teu Evangelho, para que possamos ter saúde. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, queridos. Vamos começar aqui na página 17. Diz assim, Isso é muito importante, porque na realidade a saúde mental, ela envolve todas as áreas da sua vida. Quando você não está bem aqui, você não está bem em situação nenhuma. Você não tem um bom relacionamento com o seu cônjuge, nem com o seu amigo, com as suas esferas de trabalho, com a sua vida espiritual. Então é preciso ter saúde mental. Ter saúde mental é um estilo de vida que Deus quer para nós. E ele continua. Agora, nós vamos entender, ele vai começar a explicar doutrinas, bases para a psicologia cristã. Prestem atenção nesse trecho. O ser humano, apesar de ser um todo indivisível, manifesta-se através do aspecto físico, intelectual e espiritual. Base para a nossa psicologia cristã, qual que é? É o homem, um todo indivisível. Certo? É claro que muitas vezes a gente separa físico, intelectual e espiritual e explica, mas por uma forma didática. Não porque seja separado, mas para que a gente possa compreender melhor. Mas ele é um todo. E ele continua aqui. Esses três aspectos, através da vida, tornam-se fortemente interdependentes. Não se trata apenas de uma reação unilateral, de um lado só, né? Mas de uma reação multifásica, em que cada um interage com o outro. Então, é multifásico, não é unilateral. Existe uma interação entre físico, mental e espiritual. Certo? A menos que haja um desenvolvimento intelectual satisfatório e obtenha-se uma boa saúde mental, é impossível alcançar o tipo de vida espiritual que Deus proporciona à humanidade, assim como também é impossível desenvolver completamente as outras capacidades, sem que todos os três aspectos sejam uniformemente desenvolvidos. Então, é importante que a gente obtenha conhecimento, não é? Que a gente tenha uma vida espiritual diante do Senhor, e aí nós teremos saúde mental. Esses três aspectos precisam andar juntos. Então, o tempo todo que eu me preocupo em ter saúde mental, eu preciso estar me desenvolvendo e caminhando nessa direção. Nessas três direções. Certo? Ao aceitar que todo o princípio valioso do viver correto encontra-se na palavra de Deus, o cristão deve reconhecer que a mente sadia é um dom divino. É por isso que a gente faz oração. Porque a gente reconhece que todo conhecimento, toda cura, toda paz provém do nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E é na palavra de Deus que eu encontro o conhecimento necessário para isso. Então, essa é uma premissa, uma das mais fortes premissas dentro da psicologia cristã. A palavra de Deus. Os problemas da saúde mental na igreja cristã têm levado muitos a tentar negar a relação entre a vida cristã sadia e a saúde mental satisfatória. Mas tal tentativa nega, por sua vez, a unidade do homem e a provisão de Deus para seus filhos. É claro, a gente vê na igreja, a gente vê nos relacionamentos, nossos relacionamentos interpessoais, que as pessoas cristãs padecem de questões emocionais importantes. E muitas vezes a gente quer negar a existência desses fatores correlacionados, que o homem é um todo. E aí a gente começa a dar um foco apenas na doença. E a gente não vê que existem outros fatores que precisam ser olhados com uma clareza melhor. Para que a gente possa encontrar, na verdade, onde está a raiz de tudo isso. Não é? Mas se eu olhar com foco apenas na doença e negar que existe um homem total envolvido nessa cura, eu estou fazendo o quê? Negando que Deus fez provisão completa para o homem. Isso é importante. Mas é bom também a gente definir o que é ter uma mente sadia. Não é? Porque às vezes a gente fica buscando o que é ter uma mente sadia e a gente não sabe nem o que é. Será que eu tenho uma mente sadia? O que significa ter uma mente sadia? Ter uma mente sadia trata-se de uma mente clara e tranquila, capaz, pelo poder de Deus, de compreender e enfrentar até as mais rigorosas pressões. Nossa, que força tem esse trecho, não é? Uma mente clara, tranquila, capaz de, pelo poder de Deus, enfrentar, compreender até as mais rigorosas pressões. Você passa por problemas, por dificuldades? Como que você enfrenta eles? É aí que você vai medir a sua saúde mental. Ele dá aqui um exemplo bem interessante. Vamos ler. A esposa de uma alcoólatra geralmente acha muito difícil controlar esse aspecto de sua vida. Certo, ela não tem controle sobre o alcoolismo do marido, mas ela tem um marido alcoólatra. Ela não pode controlar, mas ela tem a oportunidade, pelo poder divino, de controlar o tipo de reação e de relacionamento que estabelecerá com a pressão e a situação geradora de tensão que a confronta constantemente. Então, como que ela vai reagir? Como que ela vai se comportar? Como que ela vai se relacionar com a situação estressora, com a situação que gera o problema para ela, que é o alcoolismo do marido? Então, vocês podem pensar que uma mulher esposa de uma alcoólatra, ela sofre diversos tipos de problemas. Ela tem um problema emocional, porque esse marido alcoólatra é agressivo, ele é dependente emocionalmente, ele não consegue reagir até diante do trabalho. Isso gera uma questão financeira complicada, não é? Isso gera uma questão difícil com os filhos, porque muitas vezes existe a agressão do alcoólatra com a família, agressão física, agressão mental e espiritual. Vocês percebem que existe uma problemática que gera realmente um problema grande? E como é que essa mulher vai se relacionar com esse problema? Aí existe saúde mental. Como ela vai se comportar diante da tensão? Isso gera saúde mental. Como que você se relaciona com o problema que você está enfrentando? Vamos continuar. Existem dois problemas básicos, porque você pode falar, mas eu tenho um problema. Não, você não tem um, você tem dois problemas básicos. Biologicamente e o meio que você está inserido. O que seria um problema biológico? O pastor Colin coloca assim, Nascer com predisposição para tolerar mais ou menos o estresse e a exaustão. Quando ele fala biológico é genético mesmo, né? Uma doença, alguma predisposição ao cansaço, à tolerância. Isso é genético, isso você passa de pai para filho. E às vezes existe uma pessoa que suporta mais do que você o corpo, suporta mais a exaustão, né? Então biologicamente, nós podemos às vezes ser mais frágeis que outras pessoas. E isso você não pode controlar. Isso está fora do seu controle. E também o meio em que você está inserido. Ele diz assim, O meio que o indivíduo está inserido desempenha um papel fundamental no tipo de habilidade que terá diante das situações geradoras de estresse na vida adulta. Então dependendo do contexto que você teve quando você era criança, do contexto que você vive atualmente, você vai adquirir mais habilidades ou menos habilidades ou talvez nenhuma habilidade para resolver as situações estressoras. A habilidade é aprendida. Então na verdade, se você não tem com quem aprender, se você não sabe como que você resolve determinados tipos de problema, então você passa pela vida sem aprender a resolver. E isso está fora do seu controle. Não é? Então nós temos esses dois problemas. Mas como que a gente vai resolver isso? Tem solução? Tem. Qual é a chave para a problemática da vulnerabilidade? Porque você pode ser vulnerável biologicamente no seu meio. Qual é a chave? 1 Coríntios 10, verso 13. Vamos ler? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. É uma promessa. Deus disse que nesse verso ele está dando para a gente indícios que vão haver situações estressoras, geradoras de problemas, que essas vão ser variáveis, a nossa vida não vai parar de ter situações assim. Mas ele disse que ele vai te dar força e inteligência e sabedoria para você passar por cada uma delas. Aonde que está a chave? Na confiança, no poder de Deus. Em você buscar na palavra de Deus o conhecimento. Certo? É promessa. Quando é promessa, não tem o que fazê-la. Vai se cumprir. Basta você crer. Essa promessa pode ser aceita na vida de todo cristão comprometido ao enfrentar os testes espirituais e emocionais. Existem testes. As coisas ruins acontecem. Muitas vezes você não entende porque determinada coisa está acontecendo. Mas são os testes emocionais do Senhor. É o seu amadurecimento. Grande parte da questão da doença mental funcional depende de quem está no controle da sua mente. Quer enfrentar os problemas? Mas quem está no controle da sua mente? Quem está comandando as suas decisões? Sendo assim, a submissão, presta atenção nisso, porque a submissão espiritual total a Cristo é a única segurança contra o colapso emocional. Por que existe colapso emocional? Porque eu parei de confiar. Porque quem está comandando a minha mente não é a submissão a Cristo. Deus tem um plano para a saúde espiritual da humanidade que também revigora a saúde mental e física do homem. Qual é o plano de Deus? A submissão. A saúde mental de todo cristão está ligada individualmente ao seu crescimento espiritual, à sua submissão a Deus, ao seu contato espiritual com Deus. Os verdadeiros filhos de Deus terão mentes sadias e serão emocionalmente capazes de lidar com cada situação, fortalecidos por Cristo. Deus não prometeu que nós não teríamos tribulações. Não foi isso. Mas Ele disse que tem de bom ânimo. E Ele é capaz de te dar a força para você enfrentar. Mas você tem comunhão com Ele? Para que a mente atinja seu potencial máximo, é preciso ter disciplina. Esse trecho vai mostrar para a gente uma escada. Prestem atenção no que está acontecendo aqui. Para que a mente atinja seu potencial máximo, é preciso ter disciplina. Tal disciplina requer um confronto com as tendências inerentes ao ser humano. O que é isso? Você vai confrontar o seu eu porque você está sendo submisso a Deus. Então você agora precisa de disciplina para obedecer. Você sabe o que precisa ser feito? Existe uma situação estressante? Sim, você precisa de disciplina. Assim que a mente humana é libertada por meio da comunhão com Deus, dos grilhões da prisão do egoísmo inato, há uma expansão das percepções mentais do homem. O que está acontecendo aqui? Existe uma pessoa que ela resolveu obedecer a Deus e agora ela tem um confronto com a sua natureza e a obediência ao Senhor. E nesse confronto a mente é libertada por meio da comunhão com Deus. E aí agora você não se torna mais um egoísta porque você está ali crucificando o seu eu, a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E agora sua mente se expande. Se expande como? Tal processo de amadurecimento reduz as oscilações do humor, fazendo com que o indivíduo seja menos dependente de divertimentos geradores de prazer para sobrepor as dificuldades ou a depressão. O que está acontecendo então? Acontece que agora que essa pessoa expandiu a mente, ela pode reconhecer aonde que ela está errando, ela pode reconhecer aonde está o problema e ela agora busca menos se distrair. Que distração é essa? Você pode dizer, Ah, mas eu não vou em parque de diversão, eu não fico buscando jogos. Mas você pode buscar coisas simples para você se distrair e não pensar no que você tem que pensar. Muitas vezes as pessoas passam horas no celular, vendo vídeos, fazendo coisinhas, justamente para procrastinar a decisão que precisa ser tomada. Para que a mente não pense, não raciocine naquilo que realmente tem que ser raciocinado. Se a gente faz isso, a gente não amadurece. Mas se nós deixamos o Espírito Santo encher o nosso coração da convicção de que nós estamos fazendo alguma coisa que está nos prejudicando, nós vamos amadurecer. Vamos olhar para si mesmo e procurar saber o que é que nós estamos fazendo que não está direcionado àquilo que Deus está pedindo. Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Certo? No momento em que o homem, através do estudo sincero da palavra de Deus, reconhece o preço infinito pago por sua salvação, torna-se incapaz de depreciar-se. A aceitação do amor de Cristo é a base para o autorrespeito e é o melhor antidepressivo que existe. Então, na verdade, quando eu paro de me distrair e começo a olhar para aquilo que o Espírito de Deus está querendo me dizer, eu vou à presença do Senhor, eu busco na palavra de Deus o que é que Deus quer que eu faça. E a partir desse momento, eu começo a sentir o amor de Deus por mim. Porque sabe qual é a diferença entre você ouvir a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo de convencer do seu pecado e Satanás te acusar. Qual é a diferença disso? É que quando Satanás te acusa, ele te joga para o chão, ele pisa em você. Mas quando é o Espírito Santo, você não se deprecia, porque o Espírito de Deus te dá a solução. A palavra de Deus tem a solução para aquilo que você está fazendo de errado. Essa é a grande diferença. Esse é o antidepressivo que você precisa. Não se depreciar. Saber que Deus te ama e Ele é capaz de dar a sabedoria que está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Deus dá a sabedoria para aquele que pede e não te lança em rosto. Experimenta. Veja o que Deus tem para você. Eu queria que você desse uma olhada nessa escada da dinâmica da mente. Preste atenção. Tudo começa ali naquele degrau de baixo. Submissão. Disciplina. Você submete a sua vontade à vontade de Deus e disciplina a sua vida em relação àquilo que Deus te pediu. Depois, é óbvio, você vai ter um confronto com o seu eu, com as suas tendências inatas, com aquilo que o homem tem de mal dentro do coração. Aí você vai buscar a Deus. E na sua comunhão com Deus, você tem a libertação da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E depois, a sua mente se expande. Você não começa a mais sentir raiva, sentir amor e sentir alegria toda hora. Você vai ser uma pessoa tranquila, capaz de lidar com as situações do seu cotidiano e resolver os problemas que surgirem. você começa a amadurecer. e depois, você vai buscando com o sincero estudo da palavra de Deus, porque a cada dia você vai buscar o que Deus quer que eu faça. Senhor, o que Tu queres que eu faça? E você vai aceitar o amor de Cristo na sua vida. E você vai ter essa plenitude no seu coração, essa certeza de que Deus te ama e está lutando por você porque Ele conhece a sua história. Ele sabe quem você é. Ele é Deus. Foi esse o clamor de Davi. Olha o que Davi clama no Salmo 51, verso 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Que clamor é esse? O que Davi está clamando para ser renovado dentro dele? Que luta é essa que Davi tem dentro do coração dele? Porque ele quer subir essa escada, mas tem alguma coisa que impede. Que clamor é esse? Bom, esse clamor a gente vai ver no nosso próximo encontro. Eu espero você lá, tá bom? E lembre-se, Jesus ama você e você pode se submeter ao comando do teu Criador. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!